Mas para mim, o meu referencial de fé é Abraão. Abraão, 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 o protagonista de uma trajetória de coragem e fé. Mas para ser lembrado até os dias de hoje, ele enfrentou uma jornada marcada por imensuráveis sacrifícios e, acima de absolutamente tudo, muita fé. O início de grandes decisões na vida de Abraão começa quando ele, sua mulher Sara, seu pai e seu sobrinho Ló partem da terra natal, por, dos caldeus, região onde hoje é o Iraque, para seguir rumo a Canaã. No entanto, eles se estabelecem em Haram, na atual Turquia, terra onde posteriormente seu pai faleceu. Mas, afinal, quem trocaria as terras prósperas de Ur pelas areias quentes do deserto rumo a uma suposta terra prometida? Somente alguém que tinha uma visão além do seu tempo. E foi em Haram, onde, instigado pela voz de Deus, Abraão vivenciou outro grande desafio, o de deixar sua parentela para seguir estrada rumo a terra onde Deus lhe mostraria. A atitude essa de obediência que reflete ainda nos dias de hoje. E direto de Haram, na Turquia, você vai compreender melhor toda essa jornada de fé de Abraão. Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, o que teria acontecido com ele é, a descendência de Abraão seria como essas ruínas. Essa cidade de Haram foi destruída há muitos anos atrás. Várias vezes. Várias vezes. Quer dizer, Deus propôs a Abraão o seguinte, Abraão, se você ficar aqui em Haram, tudo que você conquistou, suas riquezas, seus bens, isso vai acabar. Mas o que eu proponho a você é uma conquista que vai durar por toda a eternidade. O senhor vê, Deus nos trouxe aqui a Haram. Há muitos séculos atrás ele trouxe a Abraão. Deus nos trouxe aqui para nós revivermos aqueles dias. Isso é olhar para Abraão. Deus está nos levando a uma reflexão do que aconteceu naquela época. Por que dele ter trazido Abraão aqui? Para nos mostrar o tipo de fé que ele busca. O tipo de comprometimento, o tipo de entrega, o tipo de sacrifício, o tipo de renúncia que ele busca no ser humano, para que ele possa fazer aquilo que ele precisa e quer fazer. Eu creio, bispo, que Deus não quer que a gente fique parado. A fé é algo dinâmico, algo que está sempre em movimento, sempre olhando para frente, como o senhor tem sempre nos ensinado, olhando para frente para tomar posse daquilo que ainda não foi tomado posse. E quando Deus chegou aqui e falou para Abraão, sai daí que eu vou te mostrar algo maior. Então ele estava chamando Abraão para algo que ele nunca havia imaginado, muito maior do que um filho que ele queria tanto. É, você verifica que é importante as pessoas entenderem o seguinte. É impossível Deus fazer alguma coisa grande na sua vida enquanto você se mantém com essa vida que é aí que está. Você tem que deixar essa vida. O que é que você é? O que é que você tem em termos materiais, em termos espirituais? Ah, você tem fé em Deus, você crê em Deus, você conhece a Bíblia, você tem a sua família, mas você sabe que tudo o que você tem não é nada. Pelo contrário, você, mesmo com esse tudo que você tem, você ainda é frustrado, porque há coisas maiores que você espera de Deus e que não aconteceram ainda. Mas por quê? Porque você se mantém na cidade de Haram, você se mantém no meio de um povo incrédulo, você se mantém ainda agarrado, apegado às coisas materiais, você se mantém agarrado a um bem material que cedo ou tarde você vai deixar por aí. Então, quando a pessoa está agarrada, atada nas coisas dessa terra, deste mundo, enquanto ela não abandonar a sua vida, tirar, melhor dizendo, enquanto ela não deixar, não sair, não sair desse mundo, não disponibilizar a sua vida e colocá-la no altar para que Deus venha fazer da vida dela uma vida com sabor, com sabor, ela vai continuar vivendo a mesma vidinha mesquinha, medíocre que ela tem vivido. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer, Deus quer mostrar-se através de você. Deus quer mostrar-se para o mundo através de mim, através de cada um daqueles que nele creem de verdade e crer dessa forma, deixando tudo para trás. Quando Jesus disse lá, aquele que amar seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas tem gente que ama o pai, ama a mãe, mais do que tudo, inclusive Deus. Então, essa pessoa jamais vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Aquele que deixar filho, amar ao filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, você vê que para que você possa fazer um casamento com Deus e tomar posse daquilo que Abraão tomou posse por causa da sua fé, sua dependência do Altíssimo, você tem que deixar também. E aqui, nesta cidade de Haram, Abraão tinha tudo arrumadinho. Sua vida estava feita. Seu futuro garantido. Tudo feito. Só que, apesar de ser riquíssimo, apesar de ser rei nessa terra, ele não tinha um herdeiro. E isso era a frustração dele. Por causa da promessa de Deus, quando Deus disse, farei você pai de numerosas nações, aí Abraão pensou, quer dizer que ele vai me dar muitos filhos, o senhor vai me dar muitos filhos. É isso mesmo, Abraão. Eu vou te dar filhos. Mas a minha mulher é estéreo. A minha mulher é estéreo. E eu já não tenho idade para ficar aqui, por 75 anos. Mas Deus falou assim, eu engrandecerei o seu nome. Então Abraão falou assim, ah, eu vou apostar. Eu vou pagar para ver. Então Abraão, movido por uma fé, numa promessa de Deus, ele passou por essa porta, ele saiu dessa cidade para ir à terra de Canaã. Esse é o propósito da nossa fé. Eu vou dizer para vocês, a Bíblia está repleta de heróis da fé. Mas para mim, o maior herói da fé, digamos assim, o meu referencial de fé é Abraão. Porque ele teve que abrir mão da vida que vivia. Ele teve que abrir mão da zona de conforto. E saiu pelo deserto sem saber para onde ir. Só que, só que, Deus está falando conosco aqui agora. Quando Abraão recebeu a palavra dele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Quando Deus falou com ele adentro dessa porta, Abraão ouviu e obedeceu. Quando ele passou nessa porta, quando ele atravessou essa porta, pronto. Deus então veio e se revelou para ele. Olha, você vai para essa direção. Encaminhou Abraão para a direção de Canaã. E você já sabe o que Deus fez com Abraão. Você vê que quando você lê na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, e de Israel, é o Deus de promessas e cumprimento de promessas. É o Deus de cumprimento de promessas. Agora, Deus não mudou. Não, não mudou a maneira de ser. Nós não estamos falando de outro Deus. Nós estamos falando do mesmo Deus. de Abraão. Que deixou essa herança da fé para nós. E por isso a palavra de Deus fala que os que são da fé de Abraão é que são filhos dele. Ou seja, o que ele fez aqui se estende até hoje, até nós. Chegou a mim, chega até você. Se você obedecer essa mesma fé, seguir os mesmos passos de Abraão, o Deus de Abraão e as promessas que foram feitas a ele vão se cumprir na sua vida. Por isso está escrito em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que é você. Que sou eu. A promessa feita aqui em Arã para Abraão tem que chegar na sua vida. Se você seguir nos passos de Abraão. Então, bispo, Deus chama as pessoas como ele chamou Abraão. Ele chama essa pessoa para sair do vício. Para sair da idolatria dela. Para sair da incredulidade. Sair do pecado. Sair do comodismo. da frustração. Sair dessa vida que você está vivendo agora que é a sua Arã. Deus te chama para você sair daí. E ir para o lugar para a vida que ele vai te mostrar. Mas só vai te mostrar depois que você sair e mostrar a sua vida. essa porta aí é o próprio Jesus. Você sai de Arã e entra por essa porta saindo para uma vida nova. Agora, para que... Deus chama todos os povos. Ele chama todos os povos católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, qualquer que seja a pessoa. Deus chama todos os povos. Somente são abençoados aqueles que atravessam essa porta chamada Jesus. E vão tomar posse através dos méritos de Jesus de tudo o que ele fez aqui, do sacrifício dele. Então, é uma questão de fé. Eu não posso obrigar você a passar por essa porta. Eu não posso obrigar ninguém a passar por essa porta. isso é uma questão de fé. Eu passei por essa porta e Deus me abençoou e está me abençoando. E eu posso falar isso para você. Eu posso falar para você isso. Eu atravessei essa porta aprendendo com quem? Com Abraão. Eu aprendi com Abraão. Eu coloquei em prática a minha vida. Eu coloquei toda a minha vida, toda a minha vida na fé de Abraão. Quer dizer, na fé que Abraão fez, obedeceu de acordo com a palavra do Altíssimo. sai da tua terra. Eu saí. Eu tinha, Renato, vou falar para vocês. Eu tinha na minha mãe a minha deusa. A minha mãe era a minha deusa. Eu amava a minha mãe. Mas ninguém era melhor do que a minha mãe era a minha mãe. Mãe é mãe. Você sabe como é que é. Ora, quando eu conheci Jesus, eu coloquei a minha mãe em segundo plano. Eu tive que fazer isso. Ou eu ficava com a mamãe ou eu ficava com Jesus. Não podia dividir. ou era ou não era. A primeira coisa que eu fiz que eu abri mão foi a minha mãe. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi abrir mão do primeiro amor que era a minha mãe. Quando eu fiz isso, eu passei por essa porta aí. Eu passei por essa porta chamada Jesus. Então, o que você é beneficiado hoje através do trabalho da Igreja Universal, veja só, nós não queremos que você seja apenas abençoado economicamente ou tenha uma família abençoada. Eu não quero que você seja apenas uma pessoa saudável, prosperidade, vida com abundância, sucesso material. Receba o Espírito Santo. Não. Saia daí para obedecer, para deixar a sua vida no altar de Deus, donde Deus vai te dar a direção. é no altar que você vai receber a direção. Enquanto você não deixar a sua terra de Arã, Deus não vai falar nada com você. Ele só veio me dar a direção, Ele só veio se revelar para mim depois que eu sair eu obedecer a sua palavra. E é assim, primeiro nós mostramos que cremos na palavra dEle. Depois, Ele nos dá a direção. Depois, Ele nos ensina o caminho a seguir. E isso é uma coisa pessoal. Eu vou dizer para você o que Ele quer falar para você, Ele não vai falar para mim, Ele vai falar para você. Você sabia disso? É uma coisa pessoal. Deus chamou Abraão sozinho. Por isso que lá em Isaías, Ele diz assim, quando eu chamei Abraão, Ele era só. Você não precisa do pai, da mãe, do filho, do patrão, do empregado, do governo, você não precisa de ninguém. Você precisa ouvir e obedecer a palavra de Deus. você precisa sair da sua zona de conforto, passar pela porta chamada Jesus para ir à terra prometida, para ir à terra da vida com abundância. Arrebentou. Tanto essa porta é Jesus que o mesmo chamado que Deus fez a Abraão foi o chamado que Jesus fez a todos os que creem. Quando Ele disse, ninguém há que tenha deixado pai, mãe, filho, campos, casas, bens, a própria vida, por minha causa e pelo Evangelho, que não receba nesta vida, nesta vida, cem vezes mais e no porvir a vida eterna. Quer dizer, esta é a chamada para o sair, esta é a chamada para deixar aquilo que tem te prendido. você que tem vivido, apegado a alguma coisa, você tem que saber, ninguém pode receber algo enquanto está segurando outra coisa. Ninguém pode chegar a algum lugar se primeiro não sair de onde está. E é isso que Deus quis falar através da história de Abraão. É, quando a gente olha para Abraão, é a fé maior, é o exemplo, é o modelo, e é muito bom porque a gente vê que todo mundo pode começar. Todo um, Abraão tinha 75 anos, 75 anos quando Deus mandou ele sair. Não se faz isso, né? É, alguém poderia dizer, não se faz isso com alguém que tem 75 anos. É que Deus queria fazer algo tão grande na vida de Abraão que não olhou nem para a idade. Tem uma só coisa, Gonçalves, o ano que vem eu vou fazer 75 anos, então eu posso entender o que Abraão sentia. Está tudo pronto, tudo preparado, tudo arrumadinho. 75 anos? Eu vou sair, você sabe quanto tempo leva? Você sabe quantos quilômetros são daqui para Canaã? 900 quilômetros. Sem estrada. Sem estrada, deserto, deserto. E tem camelos, empregados, crianças, dos seus servos, enfim, ele saiu em cima de camelo, de burrinho, não é mó. Deus não pede nada a gente que a gente não possa fazer. Quando ele pede, é porque a gente tem conhecimento. Ele sabe a quem tem 75, 70, 80, 90, 100 anos, seja lá. Quando Deus fala com a gente, olha, é isso que eu quero, é porque a gente pode atender a resposta. Qual o tamanho do problema de Abraão? Não tinha filho. Isso que é importante, você que está nos assistindo, presta bastante atenção. Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer, porque Deus não é maluco. Deus não é maluco. Como é que ele vai pedir a mim alguma coisa que eu não possa atender? Então ele pediu Abraão, porque ele sabia que Abraão podia atendê-lo. Essa é a realidade. Quando Abraão determinou obedecer e passou por essa porta, saiu lá de Haram, então Deus revelou para ele o que ele tinha que saber. E uma vez revelando Deus o que ele quer para você, minha amiga, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém. Ninguém. Não tem inimigo, não tem inveja, não tem puxaria, não tem feitiçaria, não tem nada, não tem maldição, não tem nada, não tem o inferno, não tem nada que possa impedi-lo de chegar aonde Deus quer que você chegue, porque é o projeto dele, é o sonho dele para você. Essa porta. Olha aí, essa é a realidade. Quando a pessoa passar, quer dizer, ter coragem, para sair, abrir mão, sacrificar, então, assim como foi com Abraão, assim como Abraão viu, porque Deus falou que ia mostrar, mas não mostrou na hora, só que Abraão viu, não morreu sem ver, você também não vai morrer, você que Deus está falando, Deus está chamando, está falando para você, sai, você não vai morrer sem ver o que Deus vai te mostrar, vai fazer na sua vida. Agora, outra coisa, Renato, que Deus falou para Abraão, que vale a pena a gente meditar, ele disse, sai, que eu te mostrarei, sai, primeiro você sai, deixa tudo para trás, que eu te mostrarei, você, você tem ideia do que isso significa, explica aí para as pessoas. Pois é, você vê que na vida, primeiro, o menor tem que mostrar para o maior, quando você vai comprar uma casa, por exemplo, o dono da casa, espera que você faça um depósito, que você mostre que você tem condições de pagar, o dono não tem nenhuma obrigação até que você demonstre, assim foi com Abraão, quando Deus falou para Abraão, olha, você sai da tua terra e eu te mostrarei, vai para a terra que eu te mostrarei, é porque Abraão era menor, Deus era maior, então cabia a Abraão, primeiro, mostrar a obediência, mostrar a fé, e uma vez ele mostrando a fé, Deus então mostraria para ele o que ele iria fazer na vida dele, é por isso que está escrito lá, você, que diz que tem fé, mas não tem obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras, te mostrarei a minha fé, quer dizer, a fé tem que ser mostrada, quando a gente mostra a fé, materializa a fé pela obediência, pelo sacrifício, aí Deus se mostra, Deus aparece, é isso aí, Esté, vem cá, dá um punhinho aqui, Esté, eu não poderia deixar essa dica, primeiro Deus fala, vai, sai, quando a gente obedece, então a gente vê a grandeza de Deus, que foi, quando você falou aqui, o menor tem que dar um sinal de que creu para o maior, para que o maior possa então mostrar, mostrar, então, a Esté lembra muito bem, Esté, é bom até você falar que quando você me conheceu, você conheceu um pé rapado, você conheceu um João Ninguém, porque você tinha uma família, já estabelecida, você tinha sua casa, seu pai, sua mãe e tal, você tinha uma vida razoável, mas eu, eu era um pé rapado, eu tinha um empreguinho que dava para mim viver sozinho, mas quando eu conheci você, eu falei, não, eu creio, eu amo você, eu vou te dar uma vida melhor, quer dizer, eu prometi, eu fiz uma promessa a você, mas eu não mostrei nada que eu tinha para te dar, você acreditou e a coisa aconteceu, aconteceu o casamento. Assim como Abraão queria tanto um filho, eu também queria tanto me casar, né, e quando você apareceu, eu vi que era um mandado de Deus para mim. Mozinha, aqui para nós, ninguém acreditou na gente, especialmente em mim, não é verdade? Fala a verdade, nem o pastor da minha igreja, da nossa igreja, acreditou em mim, essa é a realidade, isso que é importante, então, você acreditou, só você acreditou, e olha aí, Abraão e Sara na fé, quantos filhos mais temos? E Deus tem mostrado, né, por essa fé mostrada, Deus tem mostrado. como Deus é grande, eu não estou falando isso para receber glória ou louvores ou reconhecimento de quem quer que seja, não, eu quero falar isso para vocês, porque eu me sinto na mesma pele de Abraão hoje, nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo, Esther, o Deus que foi com Abraão e com a gente, Esther. Só de falar nele, a nossa fé fica vivada. Pô, arrebenta, olha, eu fico aqui, eu, poxa, eu estou sentindo aqui cheiro de estrume, de vaca, não sei mais o que, mas eu estou tão feliz para mim, isso aqui é um lugar perfumado, por conta de saber que Abraão passou por essa porta por causa de uma obediência. Alguém obedeceu para chegar até nós hoje. Olha, 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 que coisa maravilhosa, isso é muito grande, então, você vê que o trabalho da igreja universal é dirigido, ele foi criado e é dirigido pelo Espírito Santo, se não é o Espírito Santo, não acontece nada, não tem nada de sabedoria minha, nada de condições minhas, não, eu sou insignificante, mas o Espírito de Deus, a partir do momento que nós demos ouvido a voz dele, tomamos atitude, então, hoje nós mostramos com a nossa vida o que significa fé, porque houve sacrifício, você sabe muito bem, dores, nós gememos, Abraão também gemeu, mas a Bíblia não fala dos gemidos de Abraão, a fala da sua obediência, porque pela obediência dele, ele alcançou tudo o que Deus prometeu e muito mais, tornou-se amigo de Deus e referência de Deus aqui na terra, quando eu falo ao Deus de Abraão, isso, sabe, dentro de mim pegar fogo, o Deus de Abraão é o Deus que cumpre aquilo que promete e cumpriu todas as promessas dele na vida de Abraão, eu sou fruto da fé de Abraão, nós, vocês todos, nós que estamos aqui, somos frutos da fé de Abraão, herdamos essa fé de Abraão. E nós temos visto isso, bispo, não é? Eu sei que o senhor não gosta de falar isso, o senhor nem precisa falar do senhor, porque até quem não gosta do senhor, não pode negar o que tem visto na vida do senhor a cumprir-se a promessa Abraâmica que diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muito legal. Isso é notório, isso é visível, só não vê quem não quer ver, quem se faz de cego. Até os inimigos vêem isso. Até os inimigos. Até os inimigos. Então, quer dizer, isso é pra provar, não é a grandeza do bispo Macedo, é a grandeza da palavra do Deus que aqui nesse lugar, dentro dessas portas, falou com Abraão e quando ele saiu, essa fé chegou até nós. E nós também ouvimos essa voz, saímos, todos nós aqui, saímos de onde estávamos, de onde Deus nos chamou. Nós cremos nessa palavra, saímos, abandonamos e Deus tem honrado essa fé. Ir aqui nesse lugar é porque a gente quer mostrar que o Deus de Abraão, o mesmo Deus que fez Abraão sair desse lugar pra ser grande, é o mesmo Deus que vai fazer você sair também nessa vida derrotada. Veja só, presta atenção, quantas pessoas eu já ouvi falar assim, ah, eu queria ter a fé como a sua fé, o bispo Macedo. Com vocês, a mesma coisa, ah, eu queria ter a fé como a sua fé. Você pensa que fé é sentimento? Não. Você pensa que eu estou sentindo fé? Não, não estou sentindo, mas eu tenho certeza. Essa certeza é uma revelação do próprio Deus, o Espírito da fé que nos dá a fé. Mas isso, essa fé, essa revelação, esse poder, a fé é a autoridade de Deus dentro de nós. Isso só foi dado a Abraão depois que ele passou por essa porta. Quando ele saiu em obediência à palavra de Deus. Aí sim, veio filhos. Ele não teve um filho, não, ele teve milhões, ele teve bilhões de filhos, porque todos, de forma direta ou indireta, nasceram dele. Nem todos, obviamente, são abençoados, porque nem todos querem obedecer, seguir os seus passos. Eu sigo os passos de Abraão. Estou dando dica para você. Eu estou dando uma dica para você. Você quer ser abençoado, você quer ser próspero, você quer vencer na vida, você quer ser rico, você quer ser um chefe de família, uma mulher feliz na sua vida, ter um marido abençoado, ter um marido que lhe ama, que lhe honre, um marido que seja realmente o seu amor, o amor da sua vida, ou uma esposa de verdade, que venha, que seja uma Amélia de verdade. Então, minha amiga, meu amigo, primeiro você tem que obedecer, você tem que sair da sua terra de conforto, porque quando você sai, você... Bispo, como é que eu vou poder ir aí para passar por essa porta? Qualquer altar de Deus é o local representando essa porta, porque no altar você coloca a sua vida com tudo, 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 é tudo, é tudo por tudo. É como Deus tem falado com muitas pessoas, dizendo assim, olha, me dá a sua vida, 100%, o que você é, o que você pretende ser, o que você tem, o que você pretende ser, o seu futuro, tudo, coloque nas minhas mãos a sua vida no meu altar e você vai ter essa fé para conquistar o que você quiser. É como Davi disse, Davi disse, agrada-te do Senhor, nada mais agrada a Deus do que essa fé, a fé de entrega, porque quando você entrega a sua vida totalmente, 100%, sem restrição, incondicionalmente, no altar, você fica na dependência de Deus, você não vai depender de parentes, de amigos, de conhecidos, na hora, lá no altar, ele te dá a direção, na hora, ele te dá a fé que você precisa ter e a direção e a revelação do que ele quer fazer da sua vida, porque a partir do momento que ele passou por essa porta, Abraão sabia para onde iria, porque Deus lhe deu e Deus não deu apenas aquela visão ou aquele conhecimento para onde ele deveria ir, mas lhe deu a força, o vigor, a coragem, lhe deu direção, lhe deu todas as condições para fazer 900 quilômetros de viagem até pelo deserto e chegar na terra que emana leite e mel. E Abraão era definido, né, porque ele não consultou ninguém para sair, ele não quis saber cadê o mapa, ele tinha uma fé definida e mostrou, inclusive, quando entregou Isaac no altar, mostrou quando saiu daqui, deixou tudo para trás, mostrou ao longo da caminhada, mostrou até o fim da vida que a sua fé era bem definida. Ele não questionou, ele não perguntou nada para Deus, ele não questionou a Deus, ele não titubeou, ele não duvidou, por isso que está escrito, né, que Abraão não duvidou, não foi incrédulo, mas quando ele ouviu, desde a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente pensou da seguinte maneira, se Deus está mandando, então eu tenho apenas que obedecer, essa é a riqueza da fé, quando a pessoa se entrega, ela não olha para condições, porque Deus não procura condição, a única coisa que Deus quer é disposição, o que ele pergunta é o seguinte, tem disposição para obedecer a minha palavra? Para sair? Para sair? Tem disposição para deixar tudo para trás? Porque condição, eu não estou perguntando se você tem condição, a condição vem de Deus. É importante você falar isso, porque infelizmente, o que mais obstrui a fé, a decisão, é a indefinição, a pessoa fica naquele chove e não molha, meio barro, meio tijolo, lá eu vou, ouve, ouve, é, mas será, e quando a pessoa, quando Deus falou para mim, vem cá Esté, vem cá mulher, quando Deus me mostrou a Esté, porque eu vinha buscando, eu vinha procurando, eu falei, é essa, acabou, já era, já era, ela, se sentiu segura na minha fé, na minha palavra, de que era para que nós realmente constituíssemos família. Eu não tive dúvida, houve um dia, um momento, que a Esté ficou assim, duvidando, ah, será que é a vontade de Deus? Porque ela me viu uma pessoa muito, assim, trépida, muita, uma pessoa assim, sabe, determinada, mas determinada de forma assim, arrogante, porque quando a pessoa é determinada, ela não tem esse negócio de, hein? É bruta, assusta, assusta, ela ficou assustada com a minha, com a minha coisa, ela falou, acho que, será que é a vontade de Deus? Eu falei, é a vontade de Deus, eu botei o dedo em risco, é a vontade de Deus, e aí, o espírito da fé que estava em mim, passou pra ela e falou, é agora mesmo, então tá ligada, e fomos em frente, é ou não é? Você se lembra daquele dia? Passou certeza, firmeza, né, eu não fiquei mais insegura. Aí a senhora saiu, saiu da solteirice e casou, quer dizer, a porta, bispo, é um símbolo de definição, porque ou você tá dentro ou você tá fora, não dá pra ficar, ou você não crê e fica atrás da porta, ou você crê e sai pela porta, não dá pra ficar no meio, que a porta vai fechar, ou você fica dentro ou você fica fora, então, o altar é essa porta, o altar é o Espírito Santo, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor nos fez passar por essa porta, há 54 anos atrás, e hoje o Senhor está levando as pessoas a passarem por essa porta também, porque, se as pessoas falassem, ah, mas foi no tempo de Abraão, Abraão era isso, Abraão merecia, Abraão tinha, mas Deus, meu pai, e eu, eu também passei por essa porta, e o Senhor fez coisas, tem feito coisas grandes, monumentais, e vai fazer muito mais, por isso que eu creio que nós vamos arrebentar, por quê? Porque o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Abraão é o meu Deus, é o Deus de coisas grandes, o Senhor, porque o Senhor é grande, coisas grandes tem que acontecer, pra com todos os que passam por essa porta, e entram, meu pai, nos teus planos, nos teus sonhos, pra obedecer a tua palavra, pra que o mundo conheça a tua grandeza, através deles, o Senhor quer que eu seja tua testemunha, aqui na terra, da mesma forma como foi Abraão, então nós estamos aqui, meu pai, teus servos, servas, meu pai, nós estamos aqui, justamente pra isso, pra determinar, que o teu povo, que venha nascer, uma nação, reis, venham nascer, meu pai, dessa fé, para que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado, para que o mundo saiba, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, todo poderoso, o Senhor é o único, todo poderoso, o Senhor era, o Senhor é, e o Senhor será, para sempre, meu pai, o todo poderoso, de Abraão, de Isaac, e de Israel, por isso, meu pai, eu te peço, que essa gente, que está nos assistindo, participando, dessa gravação, meu Senhor, essa gente, venha despertar, essa fé, para também, passar por essa porta, porque só depende dela, não depende da gente, a gente tem, a gente tem falado, ensinado, orientado, nós temos nos esforçado, para dar o melhor, para este povo, mas nós não podemos, obedecer por eles, nós não podemos fazer isso, nós podemos ensinar, mas não podemos praticar por eles, cada um tem que praticar, por si mesmo, e eu te peço, meu pai, que isso seja feito, em nome do Senhor Jesus, sim, meu Deus, o Senhor falou, para Abraão, meu pai, sair daquela terra, dessa terra aqui, meu Deus, e tem muita gente, que está vivendo, na terra do pecado, na terra da doença, do vício, da incredulidade, na terra do comodismo, da solidão, meu Deus, há muita gente, agora, nos assistindo, nessa programação, vivendo, numa terra, de infelicidade, ela é tão infeliz, tão triste, que ela já pensou, em partir dessa terra, ela já pensou, em partir, mas no sentido, ruim, de dar cabo, da própria vida, mas o Senhor, a chama, para sair dessa vida, meu Deus, passando por essa porta, então, nós oramos aqui, neste mesmo lugar, que Abraão, passou, meu pai, e pela fé, esta pessoa, vai sair, dessa situação, ela vai sair de casa, ela vai passar, pelas portas, da igreja universal, do reino de Deus, ela vai chegar, diante do altar, e esse altar, vai se tornar, a porta, de saída, da sua miséria, e a porta, de entrada, para a vida, meu Deus, a Canaã, que o Senhor, tem prometido, para ela, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e eu te agradeço, meu Deus, eu tenho certeza, que o Senhor, está ligando, essa fé, conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém.